Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, estamos na quinta semana do Tempo Pascal e vamos meditar no Evangelho de São João capítulo 14, versículos 21 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os cariotes, disse-lhe Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isso é o que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Palavra da Salvação Estamos já no caminho bem avançado desse capítulo 14 do Evangelho de São João E aqui Jesus começa a apresentar uma realidade que é muito importante nós termos consciência Uma realidade espiritual Também nós começamos a escutar já Jesus ensinando sobre a missão sobre o papel do Espírito Santo do Paráclito E aquilo que o Senhor apresenta hoje no Evangelho é que Ele ensinará e recordará Ele ensinará Ele mesmo ordenará A formará Principalmente nessas realidades espirituais As realidades de salvação O Espírito que prescruta o interior A realidade mais íntima de Deus Abrir os nossos olhos O nosso ser para as realidades espirituais E recordará Recordará é trazer de volta ao coração Trazer de volta a realidade íntima da vontade Os desígnios de Deus E principalmente o que? Esta realidade que é profunda aí Quando nós nos debruçamos em alguns santos Principalmente os santos carmelitas Há uma grande santa Santa Elizabeth da Trindade que em seus escritos ela fala muito dessa realidade que é um dom da Páscoa de Jesus Cristo E nós falamos da realidade da habitação da trindade em nós de sermos morada de Deus Quando escutamos Jesus falando que me ama guardará os meus mandamentos aguardará a minha palavra e eu e o Pai viremos a Ele e faremos a nossa morada Sim, queridos irmãos amadas irmãs Isto é uma realidade profunda A trindade habita em nós Como almas batizadas que aderimos a fé que temos todo o potencial de graça para amar a Deus e buscar viver esse amor de Deus A trindade habita em nosso interior São Paulo vai falar dessa realidade do templo de Deus do templo do Espírito Santo Sim, Deus que no Antigo Testamento nós vimos se manifestava no Monte Oreb Deus que se manifestou em Elias na brisa suave Deus que estava habitando no tempo na plenitude dos tempos pela revelação cristã pelo mistério da Páscoa de Cristo Ele nos deu a graça dessa dignidade de sermos associados e termos essa graça Deus habita em nós Por isso aqui essa consciência essa clareza de vivermos esta comunhão com Deus vivermos essa realidade profunda com Deus 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 que está em nosso interior em nossa alma e quer estar em nós numa amizade num profundo vínculo de amor O que é isso? É estarmos em estado de graça vivermos uma vida amigos associados a graça de Deus para que Deus esteja em mim num estado de amizade porque quando eu estou em pecado mortal pecado grave Deus não sai de mim eu tenho a marca indelével de Deus principalmente pelo meu batismo contudo Deus está em mim num estado de inimizade porque eu estou em pecado quando eu vivo uma realidade de graça por isso é tão importante a confissão a confissão é Páscoa o que é Páscoa? Páscoa é a graça de vivermos nos é devolvida a graça da amizade do vínculo da comunhão com Deus aquilo que era muro foi derrubado Deus rompeu o muro da inimizade entre nós e em nós porque ele veio habitar no nosso interior por isso querido irmão irmão amado irmão amado irmão amado esse dia de hoje peça a Deus que de fato possamos ser morada dele e que ele esteja em nossa alma como amigos e a alma estada de graça ela está aberta a crescer nas virtudes a crescer na fé na esperança e acima de tudo na caridade e testemunhar a ressurreição do Senhor que Deus nos abençoe e nos dê essa graça nesse santo dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém